Olá, está no ar o Conexão Pública, o programa de debate sobre os mais diversos assuntos ligados à administração pública, desde a gestão dos serviços públicos, as mudanças, os desafios e as pesquisas acadêmicas na área. Lembrando que o nosso programa é fruto de uma parceria entre a TVA, o curso de administração pública da UDESC e a Escola do Legislativo. Hoje nós vamos falar sobre o combate à corrupção e estão aqui conosco o promotor de justiça Afonso Guizu Neto e a professora da ESAG UDESC, Samanta Bulhoni. Agradeço a participação de vocês e sejam bem-vindos ao programa. Vou começar pela Samanta, pela professora, perguntando sobre essa questão da corrupção, que é um assunto complexo e que atinge todas as sociedades. Pois é. Acho que uma coisa fundamental que a gente tem em mente é que a temática da corrupção é algo que está impermeado nas práticas cotidianas mais simples. Geralmente se pensa que o corrupto é alguém que está longe, o corrupto é uma lógica simplesmente política, mas na verdade a corrupção é algo que faz parte do cotidiano. Absurdamente podemos pensar assim. A ideia de corrupção é tudo que corrompe uma lógica que deveria estar funcionando de forma harmoniosa. Então quando nas nossas práticas cotidianas a gente provoca esse tipo de rompimento, esse tipo de violação de uma certa harmonia das coisas, a gente tem uma prática de corrupção. Então não é um problema na cultura brasileira hoje de uma corrupção simplesmente de uma esfera política do executivo, legislativo ou judiciário, seja lá qual forma, sim, de uma prática cotidiana simples, por exemplo, estacionar em lugar proibido, não respeitar a faixa de segurança, não respeitar lugares de deficientes ou de idosos no shopping center ou em qualquer outro lugar. Então é essa banalização de algo que deveria ser harmonioso e deveria funcionar que alimenta um pouco essa lógica do que a gente acaba sentindo objetivamente na cultura brasileira e nas práticas do poder público. São pequenas ações que muitas vezes as pessoas acham que isso não faz diferença, mas que na verdade também é corrupção e também prejudica a sociedade como um todo. Isso mostra a nossa incapacidade de ter um exercício de alteridade político mesmo, de perceber que a nossa ação tem reflexo nos outros na forma mais simplória, na forma mais simples, na forma mais cotidiana. Toda ação vai ter sempre um efeito e quando se trata do espaço público, do interesse público, isso tem que ser muito mais impecável, tem que ser muito mais atento, porque nós vamos estar sempre provocando algo no outro. Então essa lógica de querer se autobeneficiar o tempo inteiro, de resolver os seus problemas, está gerando uma série de prejuízos na sociedade brasileira. Nesse sentido, o promotor Afonso Guizu Neto é idealizador de uma campanha que começou aqui em Santa Catarina. A campanha se chama O que você tem a ver com a corrupção e justamente lida nesse sentido de fazer com que as pessoas entendam que até os simples gestos, os simples atos de corrupção são nocivos. Sim, acho que é fundamental. Isso que a professora Samanta falou, até numa crítica às vezes, ao menos avisado, você então está justificando o grande ato de corrupção de um político desonesto, de um empresário desonesto, de um magistrado desonesto, enfim, maus exemplos que vão estar em todas as áreas, ainda que de forma excepcional. Você está justificando esse grande ato de corrupção comparando com o meu pequeno desvio de conduta no meu dia a dia? Quer dizer, ele deve ser absorvido por causa disso? Não. Não se trata de justificar o grande ato de corrupção. Se trata de compreender uma cultura patrimonialista, aonde no menor ou no maior grau, todos nós reproduzimos uma cultura que é nossa. Uma cultura, como a professora Samanta disse, aonde eu vou priorizar o meu interesse individual frente ao interesse coletivo, achando que num primeiro momento eu vou me dar bem, mas mais à frente eu vou me dar mal. Porque a política pública, o funcionamento público, que a professora Samanta falou que é fundamental, os exemplos contaminam, tanto no ciclo vicioso, como é o caso da corrupção, da banalidade dessas ações, de não respeitar as regras do coletivo, mas, felizmente, que não adianta a gente só identificar o problema, elas também contaminam no ciclo virtuoso. Quer dizer, se todos não furarem a fila, se todos não estacionarem, esse ciclo virtuoso contamina. E o meu lucro no troco aqui, que eu deixo de ter, dando o troco certo, realmente vai deslegitimar o grande ato de corrupção de um grande governante, enfim, prejudica toda a sociedade, inclusive o corrupto também sai prejudicado do próprio ato de corrupção que ele pratica. Por exemplo, seja o corrupto um agente público, que também utiliza os serviços públicos, que deixam de receber investimento, é o trânsito, é o buraco na estrada, é segurança, violência, é uma série de fatores que, inclusive, o corrupto, ele sofre, desses atos que ele pratica. Eu acredito que é um pouco essa a proposta da campanha, quando ela tenta evidenciar que efetivamente um raciocínio de curto prazo de benefício, ele gera a longo prazo malefícios, que é bem isso que você está colocando. Um prejuízo maior. Exato, eu posso ter até, aparentemente, tem um problema de raciocínio, é ilógico, eu tenho um benefício imediato, mas ao médio prazo e ao longo prazo, eu vou ter prejuízo. Talvez o que a gente veja na lógica da corrupção é aquele velho conceito de banalidade do mal, como eu não consigo diretamente fazer o mal ou sofrer o mal no momento imediato, eu banalizo, senão não me importa se lá na frente tu vai sofrer com isso, o que importa é que eu me beneficiei ali, mas eu vou ter prejuízo nessa lógica. E muitas vezes de forma hipócrita, porque a pessoa arruma uma justificativa pra banalidade do mal da sua pequena ação, que muitas vezes vai formatar várias pequenas ações, uma conduta social bastante nociva e prejudicial. A gente comentava nos bastidores aqui, professora Samanta, uma letra da música do Jorge Benjorna, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Eu brinco que o esforço pra ser triste é o mesmo pra ser feliz, então, de certa forma, o esforço pra ser corrupto é o mesmo esforço pra ser honesto, e ambos são esforços. O corrupto tem que pensar uma série de artimanhas pra justificar sua conduta e pra se dar bem. E o honesto vai ter que ter todo o peso, que é ser honesto, que a gente sabe que, a não ser que tu nasça virtuoso. Se autopoliciar diariamente. Exatamente, exatamente. Eu sempre uso como exemplo, eu estava em Joinville, recém tinha chegado na comarca, e estava atrasado pra audiência, tinha que deixar meus filhos no colégio, ambos com sete anos, e eu passei no sinal vermelho. E a minha filha com sete anos perguntou, pai, pode passar no sinal vermelho? Eu já estava pronto pra dar uma justificativa, porque a gente é muito egoísta, o meu tempo é mais importante que os outros, etc. Eu olhei e respirei fundo, antes de dar justificativa, eu pensei, já era coordenador da campanha, o que você tem a ver com a corrupção? E disse, não, o pai fez errado e o pai errou. E desde então eu não passei mais o sinal vermelho, não é algo tão difícil assim. E também não criou uma cultura equivocada em relação à filha, né? Que é aquela contradição, não, pode passar ou não pode passar? Qual é o exemplo? E a força do exemplo, como o doutor Guilson estava falando, ela é fundamental. Às vezes a gente quer fazer os nossos interesses individuais prevalecerem sobre os interesses coletivos. Esse que é um problema que ocasiona a corrupção no Brasil. Hoje pela manhã eu falava, apresentava a palestra, o que você tem a ver com a corrupção, o projeto que você tem a ver com a corrupção para o vice-embaixador da Austrália no Brasil. E a gente chegou a uma conclusão muito óbvia, né? Mas como é que entra no serviço público lá, que não cobra um passe, nada? A pessoa compra o passe e vai. E o brasileiro questionou para ele, ele contava, mas as pessoas não vão deixar de comprar? E ele olhou, mas por que vão fazer isso? Quer dizer, a lógica de respeitar o coletivo, de respeitar a regra, está na cultura daquele povo de forma tão enraizada, esse ciclo virtuoso, que é respeitado por todos. Infelizmente, a lógica no Brasil hoje ainda é contrária. Mas tratando-se de uma questão cultural, investimento em educação, fazendo isso que a gente está fazendo aqui, dialogando, trazendo a reflexão, porque a gente não tem todas as respostas. Não existe uma fórmula mágica de resolver o problema. Mas existe um primeiro passo, que é o diálogo, a conversa, fazer as pessoas pensarem ao problema da corrupção, a percepção da corrupção e como isso atinge as nossas vidas. Esse que é o objetivo da campanha, que já começou em 2004, já está fazendo aí oito anos, já foi exemplo nacionalmente e está se expandindo também para fora do Brasil. Sim, infelizmente, hoje a campanha já está em dois países da língua portuguesa da África, São Tomé, Príncipe e Guiné-Bissau. Ainda hoje também recebemos uma boa notícia, a campanha vai ser apresentada para os países que falam a língua portuguesa em todo o planeta e são educadores, esqueci o nome da entidade, é uma entidade de professores e educadores que se reúne anualmente. Esse ano a reunião vai ser no Brasil, no Nordeste brasileiro, no Estado, e a campanha vai ser apresentada até como forma de ser disseminada em outros países. Então isso é importante, não só porque nasceu em Santa Catarina, mas porque modestamente, com a humildade de somar, professora Samanta, a UDESC é parceira da campanha, a Assembleia é parceira da campanha. Ambas trouxeram ideias e novidades para o projeto. Então não é um projeto acabado, não é um projeto de uma pessoa ou de uma instituição. É um projeto que tem a humildade de sentar, receber novas ideias e juntos tentar fazer esse grande diálogo, essa grande reflexão. Nesses oito anos de campanha, o que vocês já perceberam de resultados alcançados? Olha, até no nosso grupo lá que a gente formou, da UDESC, o Fórum Permanente de Combate à Corrupção, onde a campanha e a UDESC também são parceiras, é um bom exemplo do retorno que eu já recebi quase que diariamente. Um dos alunos, o Gaitano, não sei quantos anos deve ter o Gaitano, mas seus 25, 24 anos, ele disse, olha, essa campanha lá eu me lembro de quando eu era adolescente, criança na escola. Então a campanha já está tendo filhos, né? Quer dizer, era lá um homem feito ali dizendo quando ele era criança, adolescente, e estava lá ativo na luta da corrupção, nessa luta de cidadania, de exercer a sua cidadania. Então essa sementinha o projeto já plantou e já começa a colher. Torna a repetir, as pessoas acham às vezes, ah, acabar com a corrupção no Brasil é um processo para várias gerações. Não. Se se planejar algo, se investir pesado em educação, da noite para o dia esse ciclo virtuoso contamina e a gente pode sim transformar esse país num ambiente muito mais favorável, as políticas públicas funcionando e a corrupção existindo, mas sendo punida efetivamente. Professora Samanta, de que forma a administração pública, ela pode contribuir nesse sentido, educando melhor os profissionais, mudando, quem sabe, essa cultura de corrupção que existe no Brasil? Eu diria que a faculdade de administração pública tem um elemento fundamental que é a discussão do que é público. É resgatar a importância de um conceito de interesse público e elucidar o significado disso. Muitas vezes ainda no Brasil a gente peca em achar que o que é público é coisa de ninguém. Então isso justifica um pouco... Na verdade é coisa de todos. É coisa de todos e sendo de todos, todos têm a responsabilidade sobre aquilo. E no Brasil um pouco a gente pensa, age de forma a terceirizar a responsabilidade. Ah, se a praça não está boa é culpa do Estado. Se tem um buraco na rua é culpa do Estado. Não, o sujeito tem poder no processo de mobilização, de mudança, porque ele é dono daquilo. E é uma propriedade responsável também. Então tem duas categorias aí fundamentais. O que é público, público como sendo algo que envolve a todos, independente da capacidade de ação dele ou não. E esse ser de todos, essa propriedade, entre aspas aqui, como sendo uma propriedade com responsabilidade. Em que se tem um poder cuidador. Então a faculdade, a ESAG, o curso de administração pública, ele trabalha muito nessa perspectiva de que as pessoas se empoderem. Tem uma categoria em inglês que se fala do empowerment. Não se usa muito, não se tem uma tradução legal em português. Mas que, bom, os sujeitos estão empoderados para o processo. Não um poder que vai querer tirar vantagem ou colonizar o espaço público com seus interesses. Mas que cria essa possibilidade de percepção de que o público é algo coletivo, é algo que pertence a todos. E o sujeito, ele é responsável nesse processo. Então eu não terceirizo a responsabilidade da mesma forma que eu não badanizo o mal das minhas ações. Então o que eu tenho a ver com a corrupção? Eu acho que a temática, o nome da campanha é brilhante nesse sentido. Ele coloca o sujeito como um autor responsável. Ele tem poder. Se ele tem poder de mudança, se ele tem poder para fazer o bem, ele também tem poder para fazer o mal. E aí ele consegue reverter isso. Ele assume de novo essa capacidade. Provotor Afonso, qual o peso hoje da impunidade nesse processo de corrupção? A impunidade com certeza é um dos fatores que contribuem para o crescimento, para a proliferação da corrupção. E nesse sentido, o que pode ser feito para mudar isso? Sem sombra de dúvida. Tanto é que os dois vezes da campanha é educar, não só as gerações novas, crianças e adolescentes, mas reeducar o adulto através até do puxão de orelha que o filho dá no pai, quando o pai passa no sinal vermelho. E esse funciona, né? Funciona. Nossa, como esse funciona. O neto puxando o voo, né? Se você começa a educar as crianças, elas mesmas replicam isso em casa, na escola. Sem dúvida. Mas além da educação, o fim da impunidade. Porque não adianta, e aqui não se acham culpados, mas é uma compreensão de uma cultura patrimonialista que está em todos os poderes e também na justiça brasileira, você não pode ter uma justiça que tenha duas leis. A lei aplicável e imparcial para todo mundo e a lei parcial para os amigos, ou para grupos, ou para relacionamentos, ou para trocas promíscuas. Você me faz ministro do Supremo Tribunal Federal que eu vou votar depois a favor do seu partido político, porque estou ligado à sua indicação. Quer dizer, sem rotular ou achar culpados, me parece, e daí entra o que a professora Samanta falou, o espaço público é de todos e tudo o que ela falou está relacionado com o que Paulo Freire diz da sua educação participativa, o que Hannah Arendt fala da responsabilidade como decisiva nesse processo. E vejam que, sem entrar no mérito, porque não é o único caso de corrupção no país, mas de forma muito simbólica, o julgamento do Mensalão entra no que estás me perguntando. Qual o efeito da impunidade? Qual o efeito da efetiva punição de pessoas ditas com poder? Num grande escândalo de corrupção que mobilizou a mídia, a opinião pública, as redes sociais. Quer dizer, o ministro do Supremo, ainda que não confesse alguns desejos inconfessáveis, como diz o próprio voto do ministro Joaquim Barbosa, mas se sente, sim, cobrado por essa responsabilidade social que chega no poder judiciário e aí está a resposta. E esse bom exemplo, me parece, Rodrigo, que é um marco para a justiça brasileira, de forma muito simbólica, mostrando, sim, que o poder judiciário quer se revitalizar, que o poder judiciário tem a sua responsabilidade legal, objetiva, mas está também comovido na sociedade e o julgamento do Mensalão torna a repetir, até porque no Mensalão existe uma leitura, especialmente em época de eleição, totalmente desvirtuada contra o partido A, B ou C, ou contra a pessoa X, Y, e esse não é o foco, até porque o escândalo do Mensalão, a exemplo de tantos outros escândalos, não atinge um único partido político, é uma coisa estrutural da política brasileira e de todos os mecanismos que se relacionam entre público e privado, mas o fundamental é que a punição dessas pessoas com o poder vai num ciclo virtuoso, vai servir, está servindo para a sociedade ter fé de que a gente pode fazer diferente e esperar dias melhores. Promotor Afonso, o Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, assinado em 2005, e essa convenção prevê uma série de ações de combate à corrupção. O senhor acha que o Brasil está começando realmente a implantar essas ações? De forma muito tímida, há passos de formiga, como diria a música do Lulu Santos, mas com vontade, hoje você tem uma lei de transparência que parecia impossível de ser cumprida, muita resistência, tudo que é novo, todas as mudanças geram resistência. Tem uma citação de Kennedy que é fantástica, o progresso é uma bela palavra, mas o seu impulso vem da mudança e a mudança tem inimigos. Então quem está no estado atual de poder conformado não quer mudanças. E essas mudanças exigidas por pactos internacionais, ainda que de forma tímida, estão sendo implementadas no Brasil. O controle social que a gente está engatinhando, ele é decisivo nesse processo cultural de exercício de poder, de tomada, no bom sentido, de tomada do poder público como de todos, como responsabilidade de todos. Então uma lei de transparência que existe, mas tem que ser, é um instrumento a ser utilizado. Então não adianta o cidadão ter uma lei de transparência à sua disposição se ele não utiliza esse instrumento. Então ele tem que cobrar do executivo, do legislativo, do judiciário, do ministério público, enfim, cobrar das esferas públicas, mas não só cobrar, interagir. Se o buraco está lá, como disse a professora Samanta, a gente vai cobrar dos poderes constituídos, mas vamos ajudar. Qual é a proposta? Como interagir com os problemas sociais? A Florianópolis, por exemplo, a mobilidade urbana, que é um problema. Como a gente vai interagir, além de cobrar? Quais são as alternativas? Como a sociedade pode colaborar? Quer dizer, a professora Samanta nos bastidores comentava que a indústria automobilística bateu o seu limite de venda, como nunca na história brasileira. Até que ponto isso vai contribuir para a mobilidade urbana? Não só em São Paulo. Com certeza isso reflete pelos congestionamentos que a gente percebe no trânsito, a questão do transporte público, que é precário em todas as cidades brasileiras, praticamente. Então, a população precisa estar mais atenta para essas questões e começar a questionar, a participar. E uma coisa importante é que corrupção não é só o desvio de verba pública, é o mau uso de verba pública. Então, você citou a questão da Convenção Internacional. O Brasil tem uma das leis mais avançadas em termos de cuidado com a coisa pública, que é a lei de improbidade. A lei de improbidade administrativa é um espetáculo. Isso teria que ser responsabilidade de todos darem uma lida na lei de improbidade para saber do que se trata. E quando eu falo todos, assim, todos mesmo, todos nós no nosso cotidiano, para saber quais são os mecanismos daquelas possibilidades e ver efetivamente o que se poderia fazer. E aí a gente retorna para a questão da função e da obrigação e da responsabilidade das pessoas. Quer dizer, eu estou vendo o mau uso do dinheiro público. Se arrecadou tanto de impostos, digamos, com esse avanço de vendas e tal. Como é que está a alocação desses recursos? Quer dizer, eu estou preocupado em saber o que está indo para a questão do sistema viário, para transporte público, para pensar alternativas, ou simplesmente eu vou ficar naquele lugar confortável, que é extremamente confortável, de fazer a crítica a todo o sistema. Então, o sistema é o sistema como se fosse uma entidade abstrata, unipresente, poderosa. É tirar a responsabilidade de si. Muitas vezes as pessoas fazem isso. Jogam o problema e agem como se não tivessem nada a ver com aquilo. Ser responsável dá muito trabalho. A liberdade hoje não está na moda porque ela dá muito trabalho. Porque ser livre é alguém que tem a possibilidade de responder pelas próprias coisas. Pensar dá trabalho. Claro. Então, é melhor eu terceirizar. Isso é um lugar cômodo, é um lugar confortável. E sair da zona de conforto, sair da cultura da corrupção, ela implica em ter trabalho. Trabalho no sentido mais abrangente possível. Então, professor Afonso, aliás, promotor Afonso, o senhor estava falando sobre a questão da campanha, uma campanha que está se expandindo para o Brasil inteiro. E eu gostaria de saber, aqui em Santa Catarina, hoje, vocês estão com várias instituições parceiras e a cada dia aparecendo mais instituições. É, são mais, em Santa Catarina, são mais de 100 entidades oficialmente parceiras do projeto. Portanto, possivelmente, essa semana tivemos reunidos com a Associação Catalanense de Medicina. Então, tudo indica, pelo que já tratamos e até pela empolgação dos médicos que lá estavam, da atual diretoria, que nos receberam muito bem na Escola de Governança da ACM, a ideia de fazer uma nova parceria, de mobilizar. Rodrigo, o mais interessante, torna a repetir, é a gente ter humildade e a capacidade de deixar as vaidades pessoais de lado e somar e agregar. Quando, porque muitas vezes, no alto bordo das nossas decisões, às vezes, o que vai estar decidindo é, eu não gosto daquele, eu não gosto daquele, esse é contra mim e aquele. E as relações humanas, esse jogo de poder e vaidade, acabam prejudicando o público como um todo, por incrível que pareça. Então, acho que a campanha tem essa capacidade de somar novas ideias e agregar. Fica aqui o convite, né? O agradecimento especial ao DESC, à ISAG, que são parceiras do projeto, à Assembleia, enfim, a todos os parceiros que tiveram essa capacidade de se reunir, de participar e torna a repetir. Não é uma solução da noite para o dia, mágica, mas, ao mesmo tempo, não é uma utopia tão distante assim. Basta, como a professora Samanta disse, que nós saiamos da nossa zona de conforto e tentamos, de alguma forma, contribuir nesse processo. Porque, para criticar, para achar problema, é muito fácil. Agora, para participar e tentar trazer a solução para esses problemas, às vezes, é mais difícil. Com certeza, fico chamado para a população participar mais desse processo e se interessar também, porque ela é muito atingida por esse problema da corrupção. Infelizmente, o nosso programa chega ao fim. Agradeço muito a participação de vocês. E o Conexão Pública volta na semana que vem com novos debates sobre a administração pública. Até já! Legenda Adriana Zanotto